Aê, que tal é o toque dessa porra de TH011? O bravo tá? Tô simpata, mandando piranha, escutar essa Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, bolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás, vai pra trás Ela joga o rabeto Ela joga o rabeto Aê, que tal é o toque dessa porra de TH011? O bravo tá? Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, bolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás Ela joga o rabeto Ela joga o rabeto Ela joga o rabeto Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga Amém